Mas antes de mostrar o jogo, deixa eu só pausar um pouquinho, esse é o vídeo da minha gameplay, tá gente? Então vocês estão vendo aí literalmente o que eu joguei. Mas antes de jogar, antes de mostrar esse vídeo aqui, eu queria mostrar, gente, que é engraçado como tem imbecil, inclusive quando a gente tá jogando Spider-Man. Olha só, eu tenho que fazer esse comentário político porque isso aqui é a beira, o patético. É, não sei se você viu, Paulão, tava no Twitter isso aqui. O Nerdola reclamando do Peter Parker desarmamentista. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Faixa o Spider. Eu acho que eu vou criar uma petição pra substituir os clubes de armas por coisa melhor. Cala a boca, cala a boca, moleque. Ai, mano. Mano, que isso que eu tô ouvindo, velho? Mano, olha isso, mano. Olha o que eu tô ouvindo, velho. Olha o que eu tô ouvindo do Peter Parker, velho. Nossa, eu levantei todo mundo. O Peter Parker desarmamentista, velho. Esse cara ia ficar doido de saber, né, eu postei lá no Twitter, né, que imagina se o Nerdola descobrir que o John Romero, o criador do Doom, é contra armas de fogo e antitrumpista. Ele falou isso numa entrevista que eu fiz com ele. O rapaz brabo. Além disso, tem um bastidor que eu reservei pra falar aqui na live hoje com a gente. Gente, eu tô em contato, eu tô tentando trazer pra cá o chefe de dublagem do Spider-Man 2, né, pra ele falar um pouco do trabalho de localização. E ele falou pra mim, assim, claro, evidente que qualquer tradução tem algumas adaptações, né, mas o texto é muito literal. Ele é muito próximo do real. Então, se o Peter Parker falou em desarmamentismo, provavelmente foi isso mesmo que ele disse. Não tem nenhuma invenção do tradutor, né, Paulão? Não, e é um caso de, assim, ele tá falando de cultura, né, no caso do desarmamentismo, lembrando que os Estados Unidos tem problema sério com o consumo de armas, com o porte e transporte de armas. Então, é aquilo, né, você pode... É, 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 exatamente. O Iniciativa acabou de comentar aqui, com grandes poderes vem grandes calibres. Tio bem da extrema-direita. Mas, assim... É maravilhoso esse comentário do Iniciativa Inspiração. Pra quem não sabe, ele é um dos desenvolvedores do Sonho Trapstar, tá, gente? Que é um jogo que tava na BGS, inclusive, lá no Instagram da Cubite. Assim, o quão baixo você precisa ser pra você saber antagonizar o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, sabe? É... Um cara que, por sinal, não mata ninguém que nem o Batman. Ele tem um código de ética, exceto pelo fato do Batman ser um completo psicopata. O Homem-Aranha é um pouco mais comunitário, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Eles são heróis, eles violentam fisicamente as pessoas, mas eles não matam. Eu acho engraçado colocar isso agora, esses temas agora, sendo que o Peter Parker já tinha, no primeiro jogo do Homem-Aranha, lá em 2018, né? A cozinha comunitária da Tia May, o trabalho... É praticamente o Guilherme Boulos. É, ele ainda tinha aquele trabalho com a polícia, com a gente... Esqueci o nome da parceira dele dentro da polícia de Nova York, mas... Pô, amigo, se você tá antagonizando o Homem-Aranha, eu acho que você tá do lado errado dessa conversa. Não tem muito, assim... Sabe, áreas cinzentas pra você falar armas sim, armas não. Armas não é ponto final. Agora, essa onda aqui... Bom, eu achei que você ia reservar esse ponto pra um pouco mais tarde na conversa, mas já que a gente tá aqui, vamos falar um pouco mais do Spider-Walk. Tão batizado agora pelo Zangado, que cansou de fazer gameplays de 60 minutos, e agora precisa lá... Existem as lacradas, as mitadas, né? E o Zangado, aparentemente, pra dar uma renovada no canal dele, agora começou a postar esses takes tenebrosos de jogos que você olha e fala... Putz, que cansaço, sabe? Que perda de tempo que é ficar arrequentando essa conversa. Mas, enfim...